E a porta foi fechando e meu trato ficou de fora Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Rapaz, fica esperto malandro Olha o saco de fora Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão